o pessoal demorou para fazer o vídeo porque estava importando bastante coisa chegaram bastante coisas na minha casa daqui são calças da hollister camisetas da hollister várias camisetas da hollister várias as notas fiscais é tudo certinho as invoices aeropostale bastante aeropostale chegou o método de envio tudo o sbs pride certo aqui são camisetas apostar e óculos aviador era apostar e também as notas da apostar e são caixas grandes e pequenas só essas foram que chegaram na minha casa essas caixas aqui aqui também ó aqui eu mandei juntar vários pacotes se não me engana que eram cinco pacotes mandei juntar cinco em um só né que ocorreu na taxação da minha declaração de todas essas caixas que vocês estão vendo aqui duas foram taxadas a seguinte maneira eu declarei 130 dólares numa declaração e fui taxado em 300 dólares né fiscal acho que não acreditou na minha declaração me taxou em 300 dólares e mesmo assim se ele abrisse minha caixa e verificar se as invoices iria ver que não são 300 dólares seriam mais né daria 328 dólares então ainda assim compensou bastante aqui também foram várias caixas que juntei tem forever em 28 anos é que a folha 21 é aqui são vários vestidos da folha é tudo com nota tudo bonitinho aqui com nota fiscal é aqui é rolista também ó as notas da rolista tem bastante blusão de moletom as minhas declarações todas feita a menor do valor que eu paguei óbvio é declarei três dólares por camiseta 2 e 90 a 2 e 80 e assim sucessivamente aqui ó blusões da aeropostale né ó comprei vários bolsões da costa e calça jeans aeropostale aqui também juntei vários pacotes em um né vários pacotes em um aqui também ó blusões aeropostale todas essas mercadorias aqui todas com desconto de vinte por cento conforme o jefferson fez na aula dele lá né entra com os e-mails e vai trocando e-mail para pegar o desconto de vinte por cento como vocês podem verificar chegaram tudo na minha casa aqui todas é na verdade de todas essas caixas só somente uma não foi tributada que foi essa daqui ó essa não foi tributada chegou essa chegou direto na minha casa não precisei no correio buscar e nem pagar a taxação então essas aqui chegaram normal essas rola ser aqui gastei aqui 115 dólares e minha total da invoice declarada foi de 44 dólares porém não fui taxado nas demais todas foram taxadas na minha voz e que eu fiz né então assim é como havia dito anteriormente né uma da cara uma dessas caixas grandes aqui foram taxadas em 300 dólares sendo que a minha voz e foi de 130 dólares aí não acreditou me taxou em 100 dólares que foi esta caixa que ele me taxou em 100 dólares que foi esta caixa que ele me taxou em 100 dólares mesmo assim compensou né então como vocês podem ver chegaram bastante coisa na minha casa tudo aeropostale forever 21 walmart holister e está chegando agora abercrombie e mais outras coisas bom pessoal é só né e deixar um recado para o pessoal que está importando é que basta você prestar atenção na aula verificar o que você está fazendo corretamente antes de importar qualquer coisa e seguir os passos que dá super certo assim é em termos de taxação é pode ser que dê errado de todas essas caixas aqui uma deu errado no quesito de de da invoice que ele não acreditou né de 130 dólares e me taxou em 300 dólares e na outra aqui também que ele me taxou em em 100 dólares né eu declarei declarei acho que uns 40 e poucos dólares e me taxou em 100 dólares então daqui mesmo com esse com esse erro aí da do fiscal ainda compensou em 100 por cento um abraço a todos boa noite e aí e aí e aí e aí e aí e aí